Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá Musco da samba, respiração, árduo por bão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez Leão chegando, quem não se indireta, não tem lugar no sol Tudo é dia, fio de dia mágico, e de bom pra trás Leão chegando, quem não se indireta, não tem lugar no sol Tudo é dia, fio de dia mágico, e de bom pra trás Vem, vem brilhar, mais, sei o mais claro Uma solução, estrela, mais, sei o mais brilhante O que eu sou, se mostrar, vai de ser, Deus no céu, na terra, eu me contar, vai de ser, tudo o que eu te amo. O que eu sou, se mostrar, vai de ser, Deus no céu, na terra, eu me contar, vai de ser, tudo o que eu te amo. E de bom lvo pra trás, verão chegando, vamos em direita, notando um abração, tudo o que eu te amo, fico de ti a mais, e de bom lvo pra trás.